Este espetáculo, no fundo, é um encontro entre a dança contemporânea e a dança tradicional. A Águeda pode ter o privilégio de ver um espetáculo como, se calhar, nunca viu, porque nunca na minha vida me lembro de ver a cultura local e as danças locais, as danças tradicionais, serem completamente usadas para também juntar a dança contemporânea e é aí que reside o fator surpresa desta peça. É uma experiência que nos vai enriquecer, não que, portanto, desta forma, integrando a dança contemporânea, a dança clássica com a dança tradicional, é uma primeira experiência, mas noutras áreas temos participado em projetos interassociativos e em projetos multiculturales, digamos, e em todos eles saímos sempre mais ricos. O espetáculo é muito emotivo, às vezes o próprio público chora durante o espetáculo, porque acho que é emocionante, isto quer dizer que tocamos as pessoas e não é fácil tocar hoje em dia as pessoas, não é? Nós andamos todos muito agitados e temos muitas solicitações e, portanto, se conseguimos tocar alguém do público já é muito bonito. Portanto, essa é a minha expectativa. Vamos chorar em Águeda! Sim, e alegria, é claro, sim, alegria. Sim, e alegria.